O jogo tocando com o Bartola Faz a pressão e toma a bola O Arrascaneta girou o corpo, tenta tocar na frente com o Robinho A bola sobra com o Sobis, levanta o pequeno outro bateu E o Rafael Fabio É do Cruzeiro O Cruzeiro precisou de 4 minutos para abrir o marcador Pressão total nos primeiros minutos São Francisco mal chegou ao campo de ataque Pressão pura do Cruzeiro Na disputa de bola, o Cruzeiro tomou a bola com o Sobis Ele chutou causado, parecia até uma bola defensável O Labila não conseguiu segurar, ela foi morrer dentro do gol Rafael Sobis abre o placar da Copa do Brasil Segunda fase, 1 para o Cruzeiro, 0 para o São Francisco O Rafael Sobis pressionou para tomar a bola E depois ele mesmo concluiu, a bola passou Pude parte do goleiro Labila e balançou a rede Deixa com o Diogo Barbosa Demora para passar, o torcedor do Cruzeiro fica impaciente Vai trabalhar a bola para o Gabriel Cabral na esquerda Robinho está na área, Sobis e Arrascaeta também Aí o Diogo Barbosa, enganou a marcação Entrou o topo do meio, um toque para o gol Sobis e Arrascaeta também Aos 17 minutos, trabalhou a bola com muita facilidade Com muita tranquilidade, Cruzeiro A bola do Diogo Barbosa E o Robinho de frente para o gol Certamente não perdoou 2 para o Cruzeiro, 0 para o São Francisco O Robinho deslizou Escorregou na pequena área Para explorar a bola E estufar a rede do São Francisco outra vez Bom jogado do Diogo Barbosa E a finalização do Robinho Estou escancarado Vibra o Robinho, mais um gol dele na temporada E o Robinho deslizou 2 para o Cruzeiro, 0 para o São Francisco Cruzeiro se mandando de novo Com Arrascaeta, tomou para o Thiago Némi Apareceu na Abertura de Canota Tocou o gol do Edson Dove! Gooooh! 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 de 21 minutos. Uma jogada que teve a participação do Thiago Neves e da Rafael Sabe. Ele bateu, lá virar soltou e o Rafael Sabe bateu sem perdão. 3, 2, 0, o João Francisco. Olha como contava o Rafael Sabe, esperando o negócio e mandando para o gol. Mais uma vez. Rafael Sabe chegou a bater de canhota, o Bonetor, o João Biscar. O Rafael Sabe está batendo, para empurrar, para o gol. 3, 0, está colocada dentro do gol. O esporte do goleiro vai tentar chegar. Chegada do perigo, o São Francisco tentou bater, foi explodir na cadena, não pensou. Ficou com a rasgaeta. O Paneta de Arroa no campo, entregou para o Rominho. Aí o torcedor do Cruzeiro se anima de novo, se agita. A bola atacou o Thiago Neves. Ele está descendo pelo lado direito, sobe cenário, recebeu o gol. Gol! O Thiago Neves no gol. É um fio de cinco minutos no seu tempo. Resparece o nome. Passou, passa o gol. Feio! Olha, pô, o Thiago Neves, do M tome de Cerque. Ele está marcando ele no seu lugar. Leiton Nené. Tocou para o Rafael Sabe, está marcando o terceiro dele no jogo. O Thiago Neves no Sabe. Os principais vencedores da Copa do Brasil, só o Grêmio com 5 títulos tem mais papéis do Cruzeiro que tem 4 Enquanto isso, Internacional também vai deslanchando lá contra o Oeste Cruzeiro chegando com o Thiago Neves Robinho tá pela direita, faltou pro Sobe Vai pintar mais um, na frente do goleiro, bateu Goal! De Rafael Sobe O super artilheiro do jogo Chegou no pé dele Enrede, torcedor do Cruzeiro comemora mais uma vez Já é o quarto do Sobe Outra bola do Thiago Neves Mais uma vez deixou o Sobe de frente pro gol E o Sobe outra vez concluiu com perfeição O Cruzeiro vai 5 a 0 Com 36 minutos, 5 a 0 para o Cruzeiro em cima do São Francisco Que noite, que noite no Sobe, não sei se ele já fez Outra vez 4 gols no jogo Bola balançando a rede, derrubando a câmera O Cruzeiro se anima de novo Lucas Silva vai pegar de fora Passou com a travessão, bateu caído de cabeça O SESGO, gol do Cruzeiro O gol que saiu de uma pedrada do Lucas Silva de fora da área O Labilar tocou nela, ele explodiu no travessão E o Arrascaeta de cabeça Piscou não pegou, mais uma vez Arrascaeta manda fora do alcance pro Labilar Ainda tentou soltar, já não dá pra ter E pancada do Lucas Silva O chute de fora da área é outra qualidade dele E o Arrascaeta espertíssimo Tava lá esperando o relógio E mandando a bola pro mundo E o Arrascaeta espertíssimo